Pessoal, hoje eu vou dar uma dica bem legal pra você que trabalha com artesanato e muitas vezes não sabe o que fazer com certos tipos de material, como manter ele, como manusear certo tipo de material. Eu tô aqui com o plástico cristal, esse plástico que você encontra de diversas gramaturas. Ele é muito fácil de amassar, tá? Então, muitas vezes você vai querer trabalhar com ele lisinho e ele tá com alguns amassados. Eu tenho um pedaço aqui pra mostrar pra vocês, olha, ele tá totalmente amassado. Ele é um plástico com uma gramatura um pouquinho mais grossa, mas é possível desamassar qualquer tipo de plástico usando um secador de cabelo. Então, você vai, dos dois lados, você vai usar o secador no quente. Então, pessoal, olha como ficou lisinho. É possível desamassar totalmente ele, apenas dando uma puxadinha. Quando ele esquenta, ele fica mais molinho, mais fácil de manusear. Então, essa é a minha dica de hoje, tá? Pra você que usa o plástico cristal e precisa que ele esteja sempre novinho assim, sem amassado, lisinho, tá? Então, pra você que gostou desse vídeo, gostou dessa dica, curte aqui. Se inscreva no nosso canal, que sempre a gente tá dando dicas valiosas pra você que trabalha com artesanato e gosta de ver dicas como essa, tá? Que são dicas que salvam realmente a nossa vida. Obrigada e até o próximo vídeo!